Ô Flazueiro, que história é essa que teve uma reunião entre os dirigentes do Flamengo e no meio dessa reunião dois dirigentes começaram a discutir de colocar dedo na cara e vai tomar naquele lugar um pro outro. O que que tá acontecendo, Flazueiro? Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar aí sobre essa suposta briga, que conversa é essa? Vou falar também sobre a chance de ouro que o Flamengo tem pra fazer contratações agora. Vou falar sobre o ponto final da novela João Paulo. João Paulo mesmo se reuniu lá com a diretoria do Santos pra colocar um ponto final nessa novela. Vou falar sobre o Vasco, que passou uma grande... Vou falar, nós vamos rir do Vasco, que passou uma grande vergonha. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, minha camarada, eu queria pedir a você, humildemente, que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Cara, é muito importante que vocês se inscrevam. Então, quem não for inscrito, humildemente, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, acionar o sino da notificação e deixa o seu like. Eu não posso começar esse vídeo sem primeiro dar os parabéns a elas. As mulheres. Hoje, dia 8 de março, dia internacional das mulheres. Eu quero mandar um abraço aqui pra todas as mulheres, pra todas as esposas. Cara, o que eu encontro de esposa que fala assim, ó... Ô, Flazueiro, não aguento mais meu marido te assistindo. Então, hoje, eu quero mandar um abraço pra senhora. Quero mandar um abraço pra você, mulher, aí, que me atura, né? O seu marido gosta de mim e você acaba tendo que me aturar. E se a sua mulher é uma esposa que me atura, bota aqui no comentário, ó, Flazueiro, a minha esposa é uma que te atura. Um abraço aí pra todas as mulheres, que Deus abençoe vocês. Tudo de boa na vida de vocês e vambora com tudo, porque hoje é seu dia. Ô, cara, pelo menos ajuda a sua mulher aí. Compre uma rosa pra ela, compre uma flor pra ela, porque hoje é o dia da mulher. Vai lá, dá uma flor, leva pra jantar e vambora, pra ela ficar mais tranquila comigo. Rapaz, eu encontro um monte de mulher que fala, eu não aguento mais ouvir a sua voz, menino. Mas é sempre, é claro, com muito respeito, sempre com muito carinho. Então, um abraço aí a todas as mulheres, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando sobre esse assunto específico de contratação. Porque o Flamengo tá com uma chance de ouro pra poder contratar jogadores daqueles dois países da Europa que estão tendo problema. O futebol por lá está parado. Ontem a FIFA determinou que um país já estão com os contratos suspensos e outros, a partir de amanhã, depois da manhã, né, dia 10, os contratos já podem ser suspensos unilateralmente. Tipo assim, só por conta do jogador. A situação é basicamente a seguinte. Tem alguns jogadores que pessoas da diretoria me garantiram que estão na mira do Flamengo. Inclusive, nessa conversa que eu tive com pessoas da diretoria, chegaram a afirmar o nome do Maico, zagueiro que atua no país U. São dois países, o país R e o país U. No país U, o Maico, né, chegaram a falar o nome dele pra mim. Saem informações o tempo inteiro que o Paulo Souza teria pedido a contratação do zagueiro Pablo. Então, assim, tem muitos jogadores por lá. Tem o David Neres. Tem muitos jogadores por lá que interessam o Flamengo. E muita gente fica assim, mas Flasueiro vai contratar só até o meio do ano? Você acha que é uma boa contratar só até o meio do ano? Gente, até dia 30 de junho, o Euclides, ele colocou aqui na rede social dele, que até dia 30 de junho, se o Flamengo conseguir um contrato até dia 30 de junho, isso equivale 14 jogos, 14 jogos do Campeonato Brasileiro. Mano, é uma boa parte. E nesse inteirinho aí, provavelmente, a gente vai ter data FIFA. Então, a gente vai ter desfalque, vai ter jogador que vai ter que sair, vai ter jogador que a gente vai perder por conta de data FIFA. São 14 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e toda a fase de grupo da Libertadores. Além disso, vai também às oitavas de final da Copa do Brasil. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-megro, que acompanha aqui o nosso canal. Se você fosse o Flamengo, você contrataria ou não contrataria jogadores desses países? Contando que eles vão poder jogar 14 jogos do Campeonato Brasileiro, mano, é quase a metade do campeonato. É aí 40% do campeonato fácil. Eles vão poder jogar 14 jogos do Brasileirão, a fase de grupo inteira da Libertadores e as oitavas de final da Copa do Brasil. Você contrataria ou não contrataria jogadores desses países? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Bom, mudando de assunto, falando agora sobre João Paulo, goleiro do Santos. A situação do João Paulo é a seguinte, galera. Ele se reuniu ontem com a diretoria do Santos para botar um ponto final nessa novela dele vir ou não para o Flamengo. A informação saiu no Uau Sport, o Lucas Mousset, ele trouxe por lá. O empresário de João Paulo se reuniu hoje com o Santos, no caso ontem, para afastar os boatos sobre uma possível saída do peixe. O goleiro foi sondado pelo Flamengo, mas pediu ao seu agente para avisar ao clube que ele não quer sair por agora. Ou seja, o próprio Santos chegou lá no Santos. O próprio João Paulo, Santos é do Atlético Paranaense. O próprio João Paulo chegou lá no Santos e falou, olha, teve essa sondagem aqui do Flamengo, como todo mundo sabe, isso se tornou público, todo mundo está sabendo. Teve essa sondagem, teve esse interesse, porém, eu não quero sair daqui agora, quero permanecer por aqui. E daí, que seja feita a vontade do jogador, já que ele quer ficar por lá, que ele fique por lá e que seja muito feliz lá na equipe do Santos. Bom, essa é a informação que a gente tem, que o goleiro não vem para o Flamengo. Essa novela está encerrada, vamos ver. É claro, como eu sempre digo, o futebol é dinâmico, as coisas mudam o tempo inteiro e não está descartada uma reviravolta. Pode ser que aconteça, o Flamengo chegue lá, convença o goleiro a querer deixar o Santos e a querer vir para o Flamengo. Daí negocia lá e pronto, até o Mano Brown falou sobre isso ontem no PodPá. O Mano Brown falou, pô, o Santos chegou lá, levou todo mundo, quer levar a Vila Belmiro? Não, leva o Mano Brown também, leva todo mundo. O Mano Brown, ontem ele foi no PodPá e ele estava fazendo essa brincadeira, é claro. E daí ele falou, os caras agora estão querendo levar o João Paulo e tal. Não vamos falar de futebol não, eu gosto muito do Mano Brown. Bom, vamos mudar de assunto, falar sobre discussão na Gabi. Fala, que história é essa então, rapaziada? O negócio é o seguinte, tem que se tomar muito cuidado com o que se fala, tem que ter muita responsabilidade. Eu fiquei sabendo, sem falar nomes, que houve uma reunião e que a reunião foi quente. Até falei isso aqui ontem, uma queda de braço, porque tem o conselho do futebol ali, tem o Marcos Braz, o Bruno Spindle e o Paulo Souza que entendem que o Flamengo precisa contratar. Vamos lá, Marcos Braz, o Bruno Spindle e o Paulo Souza e a torcida do Flamengo inteira entende que o Flamengo precisa contratar. Ponto. Mas existe um conselho dentro do Flamengo que fala que não pode contratar porque a gente está com aquele problema lá, com dinheiro preso e tal, no Banco Central. E daí, eu fiquei sabendo que teve sim uma reunião para tratar desse assunto. E eu falei isso aqui ontem, que um lado quer que contrate e o outro lado quer que se preserve. Um lado entende que é hora de contratar porque o Flamengo tem que se reforçar para a temporada e o outro lado entende que não dá para contratar agora porque o dinheiro está agarrado lá nesse problema do Banco Central. Só que tem gente que pega as coisas e aumenta. E começou a rodar em redes sociais que teria tido uma briga mesmo entre o BAP e o Marcos Braz. Briga de dedo na cara e vai tomar naquele lugar. Bem, o BAP ontem veio em suas redes sociais e colocou. Está circulando nas redes um vídeo onde um torcedor menciona ter assistido um bate-boca entre eu e o Braz no clube nesse final de semana. Foi um grande equívoco ou mentira deslavada mesmo. Esta conversa jamais aconteceu. Eu não estava no Rio. Cuidado com as redes. Ou seja, o BAP vem aqui desmentir que pode realmente ter acontecido a reunião. Como aconteceu. Pode realmente a reunião ter sido quente. Como foi. Mas não foi com ele o problema. Foi com alguma outra pessoa. E aí o pessoal vai lá, faz um vídeo e fala que foi o Marcos Braz e o BAP. Todo mundo sabe que tem um... Eles não se dão bem. Isso aí todo mundo sabe. Mas essa confusão do sábado não foi entre o Marcos Braz e o BAP. Claro, as pessoas divergem de opinião e obviamente uma hora ou outra elas vão discutir. A discussão faz parte do jogo. A falta de respeito não. Então, só falando para vocês aqui o que de fato aconteceu nesse final de semana. Teve essa reunião na Gave, mas não foi... Não teve a reunião. Teve uma reunião quente, mas não teve esse negócio de dedo na cara, de confusão, de discussão. Isso aí não aconteceu. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu falar sobre isso aqui, gente. Os dirigentes do Vasco ontem, eles foram na Fergie para discutir aquele pênalti lá do João Gomes. Que não foi pênalti, a bola pegou na cabeça do João Gomes. Mano, cara, o Vasco é pequeno demais, cara. Aí, beleza. A diretoria da Fergie, com a comissão de arbitragem, botou o dirigente do Vasco sentado. Vambora. Pegou as câmeras do VAR e começou. Olha por esse ângulo. Olha por esse ângulo. Olha por esse ângulo. E aí? Aí o próprio dirigente do Vasco é... Foi pênalti, não. Não foi pênalti, não. Não foi pênalti, não. Mas por que o juiz marcou tão rápido? Por que o juiz decidiu tão rápido que não foi pênalti? Cara, complicado demais. O Vasco é... Enfim. Ficou comprovado que não houve pênalti, que não foi roubado para o Flamengo e o Estado. E que o jogo foi 2x1 justo. Dois gols para o Flamengo, um gol para o Vasco. E está tudo normal no Rio de Janeiro. Só para terminar o vídeo, a última notícia. O Goiás tentou um empréstimo do Gabriel Noga lá no final de fevereiro. E agora eles vão tentar uma nova investida. Na primeira investida do Esmeraldino, o Flamengo negou a possibilidade de empréstimo ao Goiás. E agora eles vão tentar de novo mais para o final desse mês de março. Vamos ver também como é que vai ficar essa situação. Eu não emprestaria o Gabriel Noga para o Goiás só pelo que o Goiás fez nessa parada do Michael ali. Na moral, eu não emprestaria. Eu não emprestaria. Não emprestaria mesmo. Acho que o Flamengo tinha que bater o pé e falar assim. Eu empresto para qualquer time da Série A. Menos para o Goiás. Gabriel Noga, zagueiro, precisa de rodagem, precisa jogar. Ponto. Acredito nisso. Mas para o Goiás, de pirraça, eu não emprestaria. Tá certo? Galera, se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, ajuda e muito no nosso crescimento e é muito importante para nós. Beleza? Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, feliz dia das mulheres para as mulheres. Tamo junto, valeu. E é nóis.